Eu aposto que o título desse vídeo te chamou a atenção, né? Calma, eu devo uma explicação a vocês. Faz mais ou menos um ano que eu tô aqui. Confesso que eu não fazia ideia do quanto o YouTube mudaria a minha vida, e que eu seria reconhecido nas ruas e em todos os lugares onde eu estivesse presente. Não fazia ideia que eu iria dar de cara com pessoas onde fariam do meu dia algo mais especial. Nem muito menos que teriam pessoas esperando os meus vídeos aí do outro lado da telinha pra rir junto comigo. A vida tem seus momentos bons e ruins, e foi justamente por isso que naquele dia onde eu postei o meu primeiro vídeo, eu sabia que dali pra frente nada seria a mesma coisa. E que a partir daquele dia eu mudaria a vida das pessoas com os meus vídeos. 2017 Independente de até agora ter conseguido sucesso ou não, eu tô aqui, e sei que tem um longo caminho pela frente. E queria dizer a vocês que eu sou grato por me acompanharem até agora. E peço que lembrem pra sempre de mim, como aquele pequeno e simples youtuber, que fez vocês darem um sorriso ao menos uma vez. Já pensou se eu não tivesse criado o meu canal? Talvez eu não seria quem eu sou hoje. E talvez eu não teria feito vocês felizes de alguma forma. A vida é feita de sonhos. Sonhos esses que só a gente pode tornar realidade. Independente de qualquer coisa, eu sempre vou ter um carinho enorme por vocês. Saibam que todas as vezes em que eu pensei em desistir, foi por vocês que eu não parei. Mas mais que isso, eu não poderia deixar de cumprir uma promessa que eu fiz pra mim mesmo. Trazer um sorriso, onde existir uma lágrima. O Vinicius daqui do Youtube é pouco perto do que eu quero mostrar a vocês e ainda não tive a oportunidade. Com esse vídeo, além de anunciar que tudo isso não acabou, eu queria deixar um recado pra você. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de ser quem você quiser ser. Obrigado por fazerem um ano se tornar a melhor coisa que já me aconteceu. Um beijo e até o próximo vídeo, porque eu não parei por aqui. Ah, e como de costume, é isso galera. Valeu.